Ontem o meu pai passou muito mal. Sério? Do coração outra vez? É. Ontem a gente encontrou ele no escritório e ele tava quase desmaiando. Ai, meu Deus. E o que o médico disse? Que ele tá muito debilitado, que ele não pode se estressar, que ele não pode se alterar. Ai, amiga. Logo agora que eu vim te chamar pra uma festa que vou fazer na minha casa na próxima sexta, é pra homenagear o Pedro, que vai ser o novo prefeito do município de Água Azul. Amiga, que bom. Mas com o meu pai desse jeito, de verdade, eu não vou poder ir. Nádia, eu tô desesperada. Eu imagino. Mas você vai ver que o seu pai vai se recuperar muito rápido. Não, amiga. É que não é só isso. Eu preciso te pedir um favor, um favor muito grande. Claro que sim. O que seria? Eu preciso que você encontre com José Luiz e que você entregue uma mensagem minha pra ele. É que eu estou tentando ligar pro celular dele, mas eu não sei o que tá acontecendo, que a minha ligação não completa. E agora tudo tá ficando muito complicado. Ele não pode falar com o meu pai e a minha mãe me proibiu de voltar a encontrar com ele. Não se preocupe. Eu entrego com todo prazer. Obrigada. E te ajudo. Obrigada. Eu vou escrever um bilhete. Peraí, eu não demoro. Nádia? Como você está? Tudo bem, graças a Deus. E a senhora? Eu queria dizer o mesmo que você, mas com a doença do Lauro e outros problemas que eu tenho. Eu sei. A Monserrat já me contou. E realmente a senhora não sabe como eu lamento. Eu vim pra convidá-los para a homenagem a meu marido, porque ele vai ser nomeado como prefeito da cidade. Ah, que maravilha. Você teve muita inteligência pra escolher, hein? Sim. Eu agradeço o convite, mas com o Lauro doente, eu... Olha, e não avisaram a Monserrat que você está aqui? Avisaram. Ela já esteve aqui comigo, mas subiu rápido pro quarto. Pra quê? É que ela vai me emprestar um livro. Ah, um livro. É. Mas senta aí. Eu vou ver como o Lauro está. Tá. E o livro? Mas que livro, mamãe? O que você ia emprestar pra Nátia? Ah, é claro, claro, o livro. Olha, eu procurei no meu quarto, mas eu não encontrei. Eu acho que eu deixei lá no escritório. Vem, vamos lá procurar comigo. Vamos.